Falta a água. Já tá gravando. Vamos, velho. Se liga, um bate-papo da Juventude Interligados, agora no mês de setembro, mês de conscientização, setembro amarelo, e a gente vai ter um papo aqui muito importante sobre o tema da depressão, e eu quero desde já apresentar os nossos convidados. Meu nome é Geraldo Meirelles, eu sou pastor, e eu quero, no nosso bate-papo, dizer que crente também fica deprimido. Oi, eu sou a Andressa, sou formanda de nutrição, e você sabia que o McLanche Feliz pode te causar depressão? Oi, meu nome é Antônia, eu sou psicóloga, e eu quero dizer que falar sobre depressão é importante, porque é o primeiro passo pra você entender que pedir ajuda não é sinal de força, de fraqueza, e sim de força. Bom, falar sobre depressão é falar de um tema muito importante, e às vezes parece que depressão é algo que acontece apenas com poucas pessoas, ou com um tipo de pessoa. E aí eu já quero começar o nosso papo fazendo a seguinte pergunta, depressão é algo que pode acometer todas as pessoas? Existe alguém com mais predisposição à depressão? Como que a gente pode entender essa causa que leva alguém a ter depressão? Primeira coisa, depressão é um transtorno que não é seletivo, qualquer pessoa pode ter. Adulto, criança, idoso, e também não tem apenas uma causa. São vários fatores que podem desencadear o transtorno depressivo. Tipo, a hereditariedade. Então, se você tem familiares com depressão, você tem uma predisposição maior de desenvolver o transtorno. Também tem a questão do estresse. Se você tem um nível de estresse muito grande, se o cortisol está muito alto, isso também pode influenciar para que você desenvolva depressão. Porque, na realidade, Thiago, é a interação de vários fatores psicológicos, sociais e biológicos. Que, nessa interação desses fatores, pode desencadear a depressão. Então, não existe apenas uma causa, nenhum fator. A gente fala muito em fator de risco. Como esse que eu falei, da hereditariedade, do estresse muito alto. Também, se você passou por uma perda muito significativa, tipo, alguém morreu por suicídio, acidentes, outra coisa do tipo. Isso, sim, pode desencadear o transtorno de depressão. Lembrando que a característica principal da depressão é o humor muito deprimido. E aquela tristeza muito profunda. E que você não encontra uma causa ou um motivo aparente para aquela tristeza. É, considerando que é uma patologia e que qualquer pessoa pode sofrer dessa patologia, em determinado momento da minha própria história, depois que eu sofri um acidente muito grave, apesar de me considerar uma pessoa muito controlada e não ter na minha família nenhum caso de depressão, mas esse evento do acidente me levou a um sentimento depressivo. Eu me isolei, fiquei num canto e eu não queria ver ninguém. E aquele sentimento de tristeza ia tomando conta de mim. E mesmo sendo pastor, mesmo sendo cristão, sem nenhuma dúvida da minha fé, eu procurei ajuda médica, porque nesses casos procurar uma ajuda médica é a solução para poder sairmos desse processo. Então, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de reserva, eu confesso isso abertamente, até para estimular as pessoas que passam por um trauma a procurar ajuda nesse sentido, porque a Antônia pode também nos ajudar quando as substâncias do nosso cérebro são afetadas por conta de algum evento, aí o remédio está na reposição dessas substâncias através da medicação. Não sei se, como psicóloga, você concorda ou discorda dessa afirmativa minha. Concordo, concordo, porque eu sempre falo para os meus pacientes que o tratamento precisa ter um medicamentoso, a terapia e a atividade física e uma alimentação balanceada. Sem esses quatro pilares, você não vai conseguir sair do seu estado depressivo. Porque eu costumo dizer, a depressão é muito sorrateira, ela não se instala de vez, ela vem aos poucos. Um dia você... aquelas atividades que te davam prazer, você já não tem muito prazer em fazer aquilo ali. A sua produtividade no trabalho começa a cair. Se você perceber muito, ela começa a cair. Então são essas coisinhas do dia a dia que vai tomando conta da gente, a gente sem perceber. Quando a gente percebe, ela já está instalada e já está naquela fase onde a pessoa já não sai mais da cama. Porque a gente tem muito essa ideia de que o depressivo é aquele que fica deitado na cama. Essa daí já é quando a pessoa... O estágio muito avançado, a pessoa já tem ideação suicida, já pensa em morte como a solução pra aquela dor. Porque na realidade, o suicídio dele não quer se matar, né? Ele quer se livrar da dor. Mas ele acaba indo pro lado da morte, pra se livrar daquela dor. Então esse é um estado muito avançado. Então são essas coisinhas do dia a dia. Que a gente não percebe, mas que vai evoluindo pro quadro mais dramático da depressão. Eu ia falar isso que a gente vê muito com os pacientes e tals, que o estilo de vida, ele colabora muito pra evolução da doença. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela começa a aparecer os sintomas da depressão por uma heretariedade. Ou por um episódio. Mas aí, o estilo de vida dela agrava aqueles sintomas. O estilo de vida que ela tem, o meio que ela vive, acaba agravando esses fatores primordiais. O que também afeta muito no desenvolvimento da doença. É porque a gente tem, talvez, a análise às vezes não tão acertada. Então alguém que, por exemplo, está passando por um episódio de tristeza, ela pode chegar e dizer, olha, eu estou com depressão. E talvez, na verdade, apurar que não. Na verdade, você está em um momento de tristeza que não é ainda um quadro depressivo. E eu digo isso por lidar, às vezes, com adolescentes que tendem a já dizer que está numa situação e, na verdade, ainda não é, não é, né? Mas você pode também ter o contrário. Alguém que está com depressão, mas dizer que não, que é apenas algo passageiro, que é uma questão ali momentânea, que é uma tristeza momentânea. Como que a gente poderia fazer essa distinção de uma situação de tristeza, de uma espécie de reação à circunstância, para, de fato, uma situação depressiva, ali que precisa, então, de uma intervenção clínica daquela pessoa? Olha, o tipo de tristeza que você está falando é a emoção. Todos nós podemos, ao longo do dia, passar por momentos de tristeza. ou da nossa vida também, ter um momento de tristeza, como a perda de alguém querido, perda de um emprego. Essas perdas que a gente, que todos nós passamos ao longo da nossa vida, ela nos causa tristeza, mas é uma emoção passageira. Já na depressão, não. Essa emoção, esse sentimento, ele perdura. E não tem um motivo aparente. Se você perguntar para a pessoa depressiva porque ela está triste, ela não sabe dizer. Mas se você perguntar para alguém que não tem um transtorno, ela vai dizer, não, estou triste porque eu recebi tal notícia. Perfeito. Aí você consegue fazer essa distinção. E também tem os critérios, né, dos manuais para você identificar, os critérios clínicos, para você identificar se a pessoa realmente está com depressão ou não. Então, a questão, você vai verificar o humor da pessoa. A questão também da motivação, se tem desesperança. como é que está a autoestima dessa pessoa. Então, ela tem que apresentar alguns critérios para que você encaixe dentro do transtorno de depressão. Não é só a pessoa dizer que está triste, que ela está depressiva. Não, tem uns critérios que a gente utiliza para enquadrar a pessoa dentro do transtorno ou não. E também o tempo que ela está apresentando ali, em torno de duas semanas, um mês, está apresentando mais ou menos aquilo ali. Quantas vezes por semana. Então, tem esses critérios para poder enquadrar. Porque a gente também vê muito, né, que hoje em dia é pregado que todo mundo tem que ser feliz. Então, a qualquer indício de tristeza, a pessoa já vê como ela está depressiva. Sendo que eu estava vendo esses dias, lendo sobre que a tristeza, ela é parte do sentimento. Então, a gente pode sentir triste durante um tempo. E não quer dizer que nós estejamos depressivos. Só que hoje, as pessoas, principalmente adolescentes, acham que nunca podem estar tristes. Tem que estar sempre feliz, sempre alegre e tal. Mas não é assim que funciona, né? Por isso que tem que, como a Antônia falou, ver o tempo que aquilo está durando. Eu sempre li sobre isso, que você vê o tempo que está apresentando aqueles sintomas. E essa questão da causa, que é muito importante, porque normalmente a pessoa que ela está depressiva, ela não sabe identificar o porquê, não sabe explicar nem às vezes o que ela sente, né? Só está apresentando daquela forma. Duas coisas que a Andressa falou aí e realmente importante, que é a questão dessa cultura positiva que a gente tem hoje. Isso afeta muito o adolescente. E eu acho que, se pudesse pegar a ponta aí, eu achei muito interessante uma tristeza que tem uma clareza de motivo poderia ser um indício de que não é ainda um quadro depressivo. Uma tristeza contínua, onde não se percebe um motivo, ou pelo menos um motivo claro, você pode ter ali, talvez, um indício de alguém com depressão. Então seria a depressão, podia ser definida quando a tristeza está fora de controle. Quando você não consegue mais explicar ou migrar da tristeza para a alegria ou para o equilíbrio. Você não consegue mais fazer essa transição. Toda vez que a gente vai falando isso aí, não sei vocês, mas eu fico imaginando o filme divertidamente na minha cabeça. Eu lembrei outra coisa, né? À medida que vai falando, a tristeza está no controle, a minha cabeça é vendo a tristeza assumindo a sala de comando e fazendo a pessoa tomar as decisões e as reações. Eu queria pensar o seguinte, aqui a gente tem visões diferentes para um ser humano que é complexo, tá? E aí, logicamente, que já colocamos aqui algumas causas da depressão, mas eu gostaria que isso fosse mais direto. Então, se a gente pudesse elencar cada um de vocês, assim, trazer algumas das causas que podem levar alguém a um quadro de tristeza, desesperança que comem numa depressão. E aí, quais seriam as causas que podemos apontar e até mais de forma direta em cada área e que cada um acaba atuando e servindo, né? Hoje em dia, a gente aprende que 90% da nossa serotonina ela é produzida pelas microbiotas intestinais, na sua microbiota intestinal, pelas suas bactérias. Você precisa cuidar dessas bactérias para que elas estejam saudáveis e que elas produzam essa serotonina que vai ser enviada para o cérebro. As pessoas precisam manter um alimento tão saudável para alimentar elas. O que seriam? Comer legumes, frutas, verduras e evitar alimentos não saudáveis. O que seria os McDonald's, chocolate em excesso, gordura em excesso. Porque quando você come esses alimentos, você alimenta outros tipos de bactérias. Hoje em dia, se falam que tem 13 tipos diferentes de bactérias que são alimentadas e elas vão mandar, não vão enviar a serotonina para o seu cérebro e vão fazer você ficar cada vez mais triste. Por isso que hoje tem vários estudos que falam sobre você cuidar da sua microbiota intestinal. Aí o pessoal vende aquele, fala para tomar aquele chametuzinho que é probiótico e o guchectivo. Várias coisas que vão estar cuidando disso e que realmente é muito importante, além da alimentação no geral. Porque a maioria das pessoas, a gente acha que não e fica sempre repetindo como a fruta, a verdura, mas a maioria das pessoas não comem. Tipo assim, realmente não comem. Por mais que a gente fala sempre, ah, comer gordura não é bom, comer chocolate todo dia não é bom, você comer algodão doce sempre não é bom. A pessoa continua comendo e isso tem um efeito, principalmente quando a pessoa não tem outros hábitos associados a isso. E por isso que tem hoje em dia um grande número de pessoas com quadro depressivos. E é muito sério, porque como o Antônio está falando, pode vir encaminhar a um suicídio e você poderia estar revertindo no início de uma forma simples, com apenas uma alimentação, por exemplo. Então esse é um fator muito importante, por exemplo, na área da nutrição, que explica o porquê do surgimento desses sintomas depressivos. Isso. Tem alguns cientistas também que falam sobre a questão do, eles chamam de eixo intestino-cérebro, como você falou. A maior parte da serotonina é produzida no nosso intestino. Mas eles também falam do desequilíbrio neuroquímico no cérebro, quando essa também não é produzida pelo cérebro de forma, a quantidade que faria com que não desenvolvesse esse sintoma da depressão. Então, a serotonina, a endofina, a noradrenalina, serotonina, então, o que é que elas fazem? Elas têm hormônios e neurotransmissores responsáveis pelo nosso apetite, o nosso humor e o nosso sono. Quando você desenvolve a depressão, essas três áreas da sua vida são extremamente afetadas. você não consegue dormir direito. O depressivo ele pega logo no sono, mas existe o chamado sono depressivo, que ele acorda entre duas e três da manhã e não dorme mais. Aí, quando dá seis e sete horas ele está com sono. Então, aí o que é que vai fazer? Vai dormir. Então, o apetite, o que é que faz? Ou você come muito ou você come menos. E o seu humor? Totalmente deprimido. geralmente quem tem depressão desenvolve ansiedade, que aí vem irritabilidade, você fica muito irritado, há barulhos muito altos. Por isso que quem tem depressão não consegue ficar num ambiente com muita gente, porque o excesso de barulho incomoda bastante. Então, essa irritabilidade ela é muito, fica ali a sua flor da pele. E eu estou falando assim, gente, estou falando de coisas que eu também experimentei na minha vida quando algumas pessoas sabem que eu tenho depressão. Então, eu já vivi isso na minha pele. aquela irritabilidade de ficar num ambiente com muito som, com muito barulho, com pessoas, de não querer comer. Então, eu sempre tive dificuldade para me alimentar e aí foi pior ainda. Então, eu não queria comer nada. Então, isso é da depressão. E outra coisa que eu também percebo, não só em mim, mas nos meus pacientes, é que o depressivo ele enxerga o passar dos dias, o tempo diferente das pessoas que não têm depressão. Que para eles o tempo parece que não passa, os dias vão se arrastando longamente assim. Então, porque não existe esse corte como a gente vive. A gente sai, trabalha, volta, faz na coisa, aquela dinâmica da vida. No depressivo não tem essa dinâmica. E quando tem, é uma dinâmica, como é que eu diria, assim, falsa. Porque a gente conhece pessoas que são depressivas, mas elas postam sorriso, elas trabalham, elas fazem de tudo, mais por detrás. Vocês vão viver no automático ali. É a depressão camuflada, mascarada, que a gente chama. Pegando, assim, os exemplos que foram dados, eu, na minha área, eu percebo que esse triunfalismo desse evangelho de vitória e de felicidade constante, faz com que as pessoas, elas sejam traídas por suas expectativas. Então, quando as expectativas não são satisfeitas, aí vem a frustração, trazendo a tristeza, e quando se prolonga, um sentimento terrível de depressão, e aí a gente não precisa ir muito longe, não. A gente pega o exemplo do profeta Elias, que depois de uma grande vitória no Carmelo, alimentou a expectativa de que o povo de Israel viesse a ter um grande avivamento. e o que ele recebeu foi uma ameaça de morte por conta de Jezabel. E com suas expectativas frustradas, ele saiu do ambiente onde estava, o ambiente de vitória, e correu para o deserto, debaixo de um pé de zimbro, e ali ele pediu a morte. Ele chegou a dizer, basta, eu quero que o senhor me tire, tire a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. e aí o que eu acho fantástico nessa narrativa de Elias, é que a forma como o senhor curou Elias é uma forma como nós, seres humanos do século XXI, podemos ser curados. O senhor enviou um anjo que o alimentou, comida. Ele dormiu, ele descansou. depois ele foi alimentado novamente, e depois ele caminhou até o monte Horebe, exercício físico. Então, a forma como Deus tratou Elias é a forma como devemos ser tratados para recuperar o equilíbrio dessas nossas substâncias. E assim, quando chegou no Horebe, ele ainda estava um pouco deprimido, porque o senhor marcou um encontro com ele no monte e ele foi para a caverna. E o senhor falou, sai da caverna, porque eu tenho uma missão para você. E da forma como ele podia compreender a Deus, através de um vento suave, Deus falou, vai, volta, vai ungir um rei Israel, porque você ainda tem uma missão, volta para o teu caminho. Eu acho essa história muito bonita, porque mostra o cuidado de Deus com o depressivo. Perfeito. Elias comeu, dormiu, dormiu, regulou o sono, regulou a alimentação e regulou a atividade física. Andressa, quais seriam os alimentos que poderiam ajudar alguém que está numa situação, num sintoma de tristeza e de depressão? Então, alimentos que ela poderia já comer e que lhe fariam bem e alimentos que podem prejudicar, fazer com que ela piore ali nos seus sintomas. Piorar, como a gente já falou aqui anteriormente, fast food em excesso, açúcar em excesso, o que seria açúcar em excesso? Biscoito recheado em excesso, suco muito anonçado, jujuba, biscoito recheado, refrigerante, muito refrigerante, calda, pessoal, hoje em dia toma sorvete e coloca aquela calda e tal. Esses açúques em excesso fazem mal e pioram os sintomas e você melhorar. Como? As pessoas podem melhorar a sua alimentação de forma simples. Por exemplo, você pode inserir frutas no seu dia a dia. A gente recomenda sempre estar comendo duas a três postas de fruta, o que seria? Uma fruta no café da manhã, uma no almoço, se você for ceiar antes de dormir, uma antes de dormir, comer verduras todos os dias no almoço, se possível no jantar também, comer proteína de qualidade, o que seria? Garde com pouca gordura, frango, ao invés de você fazer frito, você faz grelhado ou cozido. As pessoas não têm costume, por exemplo, de comer peixe. A gente tem fontes acessíveis de peixes, como por exemplo, sardinha, atum, que são em cozinha ômega 3, e você pode estar adicionando no seu dia a dia de forma acessível. E evitar ter um controle. Não é para a gente não comer as coisas, só para diminuir. Como eu estava conversando aqui anteriormente, a gente pode comer tudo. é só a gente ter um equilíbrio, não comer acarajé toda semana, três vezes na semana, comer uma vez na semana, uma vez na vez. Desespera dois. Não comer nada desesperadamente. O problema das pessoas é o desequilíbrio. Quando você fala que não pode comer alguma coisa, fica muito radical. O que você precisa fazer é equilibrar, para você ter o seu equilíbrio no seu intestino, no seu corpo, e evitar que problemas de saúde, como a depressão, possam estar se desenvolvendo. É isso, basicamente. É, esse negócio que pode... Não poder, e não pode, fica meio chato. Mas também rola uma enganação, né? Tipo assim, você pode comer jaca, dois bagos, aí você mela o dedo para comer dois bagos de jaca, né? Nutricionista também tem essas artes, né? É porque é importante ter equilíbrio, galera. É assim, eu fico enchendo o saco, as pessoas às vezes me enchendo o meu saco, tipo, Andressa, você não come nada. Não é isso. É porque a gente senta e come com calma. As pessoas, elas querem sentar e elas querem, não se saciam com, por exemplo, um pedaço de chocolate, que é comer a barra toda. A gente trabalha muito isso também na nutrição comportamental, na terapia também, trabalha a parte do comportamento. Você tem que aprender a controlar as suas emoções. Muitas pessoas, elas descontam as emoções dela na hora de comer. Na comida. Em vez de você tratar aquela emoção que você está sentindo, aquela tristeza, aquela frustração com a terapia, com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, ou conversar com o seu nutricionista, você absorve aquilo e na hora que você vai comer, você não come dois biscoitos recheados, você come um pacote. Você não come um pacote salgadinho, você come cinco. E aí isso acaba agravando os seus sintomas, tanto depressivos como também a sua saúde no geral. Desequilibra todos os seus marcadores. Pegando o gancho do que a Andressa falou, há também uma outra ação muito importante para alguém que tem sintomas depressivos que é a terapia. E aí eu quero, Antônia, que você me diga como que a terapia ajuda? Qual a importância da terapia para alguém que está percebendo sintomas de tristeza ou até mesmo de depressão? Para mim, a psicoterapia ajuda no processo que a gente chama de psicoeducação. Ou seja, você vai falar para o seu paciente o que é a depressão, quais são os sintomas, quais são as causas, como ela pode ser tratada. Então, essa psicoeducação é muito importante. E também, não fica apenas no paciente, ela pode se estender também à família, àqueles que estão no cuidado com aquela pessoa, aquela rede de apoio. porque uma coisa é que o depressivo, ele precisa de uma rede de apoio. Então, essa psicoeducação também pode ser feita com a rede de apoio. Outra coisa também é que tem pacientes que eles são resistentes ao tratamento medicamentoso. Então, na terapia também a gente pode estar fazendo essa psicoeducação de aderir ao tratamento medicamentoso. Certo? E outra coisa também na depressão a gente tem um sentimento de desesperança muito grande. E na terapia a gente pode trabalhar essas distorções cognitivas que a gente chama dentro da psicologia de distorções cognitivas. Que é a forma como a gente interpreta os eventos do dia a dia. Então, no depressivo isso é muito distorcido. Então, na terapia a gente consegue trabalhar esses pensamentos distorcidos esses pensamentos negativos pra que ele enxergue a realidade de uma maneira mais positiva. Então, a terapia tem esses benefícios e muitos outros que a psicoterapia tem. Mas eu trago esses três que pra mim eles são primordiais. Quando você entende o que você tem como você pode tratar e as pessoas ao seu redor também entendem o que você tem isso facilita muito pro paciente. Todo mundo pode fazer terapia? Pode. Criança pode fazer terapia? Idoso pode fazer terapia? Todo mundo. Todo mundo deveria fazer terapia? Deveria fazer. Porque todos nós temos, eu falo assim, todos nós temos os nossos monstros internos. Todo mundo tem trauma, né? Todo mundo tem algum trauma. Todo mundo tem algum não que ouviu na infância que talvez ecoa lá o algo que aconteceu, né? Não, mas olha assim, não na infância faz parte. Sim. Criança tem que ser frustrada. Tem que ouvir não. Tem que ouvir não. Mas algum que ficou lá não resolvido. Algo que ficou não resolvido. Os não, assim, que a vida vai nos dando e que às vezes a gente não conseguiu ter, criar, desenvolver resiliência, estratégias para lidar com certas circunstâncias da vida. Então, na terapia você vai conseguir desenvolver essas estratégias, verificar o porquê que você tem esse tipo de crença, né? Tem gente que fala assim, ah, eu sou um fracasso, eu não consigo nada na vida. Então, são crenças que a gente tem que foram criadas na nossa infância e que na terapia você consegue trabalhar isso aí e desenvolver crenças mais saudáveis, mais adaptativas e você tem uma qualidade de vida melhor. Então, a terapia... Pode falar, Eu também vejo muito, eu, apesar de estudar nutrição e tal, eu vejo muita coisa de psicologia e também, hoje em dia, além de coisas que você pode ter desenvolvido na infância, traumas e tal, também é importante a terapia, hoje em dia, na questão de você aprender a gerenciar suas emoções. As pessoas, elas têm dificuldade de gerenciar as emoções delas em várias áreas da vida dela. Eu falei aqui anteriormente sobre alimentação, mas não só na alimentação. Em relação, por exemplo, episódio do dia. O meu dia começou hoje e na hora que eu acordei eu quebrei um prato. Às vezes, aquilo ali é um motivo para acabar o dia daquela pessoa. E aí, você aprender a gerenciar a sua emoção a partir disso é muito importante. E eu estava vendo, inclusive, pessoas que desenvolveram tristezas profundas, depressão e tal, porque deixaram episódios tristes, irem sempre moldando o dia dela. O dia dela acabou sendo totalmente ruim por causa de um episódio, coisa que ela pode aprender a trabalhar e evitar que isso aconteça. Isso, perfeito. Porque a gente... É uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes, a gente não controla as nossas emoções. A gente tem que aprender como que a gente vai reagir. Isso. A reação. A nossa reação. Como é que eu vou reagir aos eventos do meu dia a dia? Isso aí que é o que importa. As emoções estarão lá. A gente precisa aprender a lidar com elas. As emoções, elas estão presentes, elas fazem parte da nossa vida. Mas a minha reação diante dos eventos da vida é que vai fazer uma diferença. Como que eu vou reagir diante disso? Perfeito. Para a gente chegar no fim do nosso papo, eu quero trazer uma situação aqui que pode acontecer em qualquer um de vocês, qualquer um da gente, né? Imagine alguém que está num quadro depressivo, que está enfrentando algo sobre depressão e ela chegasse até você e precisasse que você falasse. Você tivesse a oportunidade de falar algo para essa pessoa e aí em cada área e cada uma com a sua própria vivência, o que você falaria para essa pessoa para a gente possa encerrar nosso papo aqui com palavras finais e recomendações e conselhos para alguém que chegasse diante de vocês num quadro desse? Eu acho que esse é um problema recorrente, principalmente nos gabinetes pastorais ou nas visitas pastorais. Porque a depressão é considerada a doença do século e muita gente tem sido acometida dessa doença. Nós cristãos temos a ilusão de que carregamos sempre uma solução para o problema das pessoas e às vezes o silêncio e o apoio falam mais do que as palavras pronunciadas. Nos casos de gabinete às vezes as pessoas só querem chorar, só querem um canto ou alguém para ouvir seu choro. E daí as pessoas quando recebem esse apoio elas falam elas precisam falar elas não precisam muitas vezes ouvir. Esses dias ouvi uma frase no gabinete de alguém que me disse assim o passado joga pedras no futuro e acerta no presente. E eu tive que interpretar a dor que ela sentia ela queria me dizer em outras palavras o passado explica o presente mas não define o futuro. E aí a gente tem que tratar com muita misericórdia com muito amor com muito acolhimento sabendo que às vezes não é a pessoa falando é a doença falando através da pessoa. E o que eu recomendo depois de uma boa conversa que a pessoa ore converse com Deus ao levantar no dia durante todo o dia ao deitar que se puder se tiver condições que leia a palavra que ouça boas músicas evangélicas cristãs e que faça o processo de Jeremias Jeremias é um profeta que chegou a reclamar com Deus por ter nascido e chorando sobre os escombros da cidade de Jerusalém destruída ele passa três capítulos só se lamentando o que prova que lamentações tristezas fazem parte da nossa constituição porque Deus permitiu que um livro assim entrasse num cano e ele disse assim peraí eu vou parar de chorar eu quero trazer a minha memória aquilo que pode me dar esperança então se alimentar de coisas boas eu diria se alimente das coisas boas do teu passado busque pensar nas bênçãos que Deus já te concedeu e saiba que esse processo pode mudar não é o fim confie no sobrenatural confie em Deus Deus pode mudar a tua história e você vai viver um outro momento um momento de felicidade tenha uma boa alimentação cuide da sua alimentação faça uma terapia procure um bom profissional e enfim olhe pra frente porque o único sentido da vida é pra frente a vida não volta não visa não reprisa e nós temos que ter sempre essa comunhão com Deus pra que Ele mude a nossa história Andrissa eu diria pra pessoa tentar mostrar ela a nutrição com outros olhos alimentação saudável com os outros olhos não como sempre algo ruim mas como algo que ela está fazendo pra cuidar dela alimentação saudável é um autocuidado você está cuidando de você mesmo do seu corpo você preparar a sua própria comida é uma atitude de carinho com você mesmo então ela vai estar cuidando dela você preparar um alimento de uma forma diferente às vezes a verdura não é ruim você só não preparou ela de uma forma legal você testar novas receitas e tal algo que vai fazer o processo ser mais legal e também você vai conseguir seguir e além disso a gente não falou muito mas eu diria pra pessoa praticar atividade física na questão dos pilares como a Antônia falou no início a atividade física é muito importante então juntamente com o acompanhamento da alimentação você se exercitar seja correndo seja jogando bola seja fazendo um tênis qualquer coisa que você goste ache algo que você goste de fazer procure algo que você gostava de fazer no passado volte até essa prática e vai caminhando um dia após dia seguindo os passos e em algum momento você vai ter uma melhora claro é isso Antônia então as recomendações que eu daria para uma pessoa que está passando por uma depressão é que ela encontre no seu passado atividades prazerosas que antes ela fazia e por conta da depressão ela deixou de fazer isso vai ajudar bastante nesse processo de recuperação de encontro do equilíbrio e que ela também faça atividade física pratique a atenção plena né quando for se alimentar quando você for assistir alguma coisa então isso no seu dia a dia vai fazer toda a diferença é isso gente eu quero terminar dizendo que você não está sozinho você não precisa estar sozinho 188 é um número por exemplo que serve para pessoas que estão sofrendo com ideações suicidas você pode e deve procurar ajuda e aqui foi um bate-papo rápido sobre esse assunto para que a gente possa aprender um pouco mais sobre depressão que é algo que é possível mas que também é solucionável tá bom meu desejo é que todo esse conteúdo possa trazer a você reflexão crescimento e mudança esse é um se liga um bate-papo da juventude interligados fica com Deus um abraço fica na paz valeu valeu gente e tal e aí galera gostou? curte, comenta, compartilha porque essa é uma produção da Juventude Interligados teremos episódios às quintas de 15 em 15 nos acompanhe no Instagram arroba juventude ponto interligados da Juventude Interligados Obrigado.